Respondendo rapidamente com esses hits de orbe. A Light fez o troll, tentando acompanhar, a Light Nex. Agora vai subindo a Neutral Seag! ...tando a segundo estoque. O Wallace agora ficando bem atrás do jogo. A Neutral Seag, mas precisa de mais força pra finalizar essa armadura. Agora pega com... Nossa, cara. Olha a pressão do off-stage, mas... Vou fechar ali com o troll. O Nex escapa muito bem, mas rapidamente o Ozzy pega. Que trabalho com esse... Não tá rolando, Mazinho. Uh, o Tom sai do Light Recover por pouco Recover. Nossa, que mal. Dá um sig. Mas ele consegue se esquivar, pega seu machado. Ih, olha, dá um sig. Nossa, cara, não pode seguir com esse machado. Power Ranger, faz uma punição, dá um Light Seag. Tem o controle do stage. Uma coisa que sempre tá tendo é o controle do stage. Ai, meu Deus. Nossa, que retorno do Power Ranger. Deixou o Neutral Seag, agora tem as armas, tem o controle do stage. Deixou, tá numa situação complicada. Estamos ali se estudando, esperando o melhor momento pra entrar. Não vai ser. Consegue que ela dá um sig. Perfeito, cara. O Tron sobra agora. Não vai ser esse jogo. É possível, tem que realmente acelerar. Tá eliminando esse jogo. Olha aí, dá espaço pro Power Ranger, cara. Dá uma atualizadinha na paz, coisa. Não vai ser ali Power Ranger. Vai pro segundo side gear também, olha. Uh, como ele fechou. E olha aí. Eu curava as brechas. Mais uma vez, não. Deu o que? Ela interrompeu. Que isso? Você fez isso, cara? Montando o setup aí, mas foi pescado no meio do caminho. Ela tentou mais uma vez, mas o Neus se livra dele. Isso, mas numa situação complicada. Ó lá. A zero, então o Neus conseguiu buscar a reação. Nossa, bota, sai de sig. Cai na. Vai de Remedy, olha aí. Exatamente. O Neus se protege na sua plataforma. Ainda não o suficiente. O Wesley tentou resolver. Ai, sai de sig. Mas tem a vantagem da sua Rocket. E essas sigs aí, maliciosas. O Wesley tentou botar o seu corpo. Vai lá no arzinho, descansar um pouco. Eu sabia que ia trabalhar com tudo aí. Vindo esse potencial do Wesley. Olha, o bebê não se entrega não. E olha essa história. O Orbe, vai ser desarmado. É, mas o Wesley não dá brecha. Não quer entregar essa história de jeito nenhum. E olha o dano que ele vai construindo. Pelo menos um pouco mais de dano, ele vai ter construído. Nossa, cara. Mais uma vez aí. Nossa. Meu Deus, farmou muito bem. Bom dano. O Altazar agora tenta responder com o seu machado. Mas Fendi ali, vai impressionando. Faz o throw. Tem a chance. Caraca. Tentando contornar também. Seu machado em mãos, vai deixando o Fiend desarmado. Sem mod. Mais uma vez conectando. E agora desconta essa história. Bom dano esse do Altazar. O Altazar responde com o seu machado, mas ainda bem atrás do dano. Olha que isso. A gente vai atrás de desarmado mesmo, cara. Que isso, ou. Que slide charge de maluco. É esse, cara. Ih, ó. Perdeu o Altazar. Não pode. Ah, é. Mas não tem nenhuma arma. Agora ele consegue o seu machado. Arrisca demais, cara. E cada vez que ele se arrisca, ele é punido. E o Fiend aproveita o máximo. O Hammer, por muito pouco, não finaliza essa estoque. Vai fazer o cerco ali. O throw. Encostou. Tocou na parede. Tocou. Mas o Power vai lá. Garantir. Ó, mais uma vez. Não tá conseguindo conectar. E o Kainer vai só falar, mano. Tinha, vou fechar pra side 6. O Power responde dessa vez assim. Consegui controlar bem ali. Pegar aquele cerzinho. O Light, Kainer. Mas, cara, olha o Power Ranger. Vai aumentando, Mazinho. A distância tá grande, mas vai aumentando. A baixada do Power Ranger. Olha isso. Não para. Olha isso. Olha lá. Olha isso. O Kainer não quer desistir. Olha. Olha. O que é que a gente tem no jogo? Nossa. O que é isso, Kainer? Consegue um grande momento. Alguém pare de dinheiro. Consegue um grande momento. Aí, uma grande reação. Não se entrega. O Power ali faz o delay, mas... Para sua roca. Cara. Continua pressionando. Ameaçou uma carretada. Quase. Vai pra cima, gente. Não tem como voltar. Rala. Olha. Ele é tentando converter. Fiend com suspiro. Custando os 10. Mas, olha. No que ele falha. Wesley que pressiona o GP, cara. Pelo menos é o que ele encontrou. Que é o que serve pro Fiend agora, né? Pra jogar contra ele. Sim. É isso, né? Faz parte aí das reações encontrar o pick que melhor essa deca contra o cheiro do seu adversário. Que que é isso? Essa sequência do Fiend aí. Nossa. É legalizade. Vai respondendo rapidamente com esses hits de Orbe. Light fez o Troll. Tentando acompanhada. Light inerce. Agora vai subindo. Vai subindo. O Neutro SIG. Vai de GP. É, cara. Nossa. Tá tudo conectando. Que que é isso? Tá falando. Meu amigo. O Neutro SIG. O Neutro SIG. O Neutro SIG. O Neutro SIG. Caramba, tá vindo? Fez um setup. Tor também, né? Tem que ter o extintor. Tem que ver. Tem que ver. Logo mais a gente vai descobrir. Nossa. Ainda não dá brecha. Morreu. Ele morreu. Nossa. Ele voltou. Caralho, ele sobreviveu. Exatamente. Aí sim é o ponto. Nossa, cobra dodgy. E os não tem... Com dificuldade, hein? Bastante, bastante. Nossa. Cara, ele foi direto. Ele foi direto. Não tem nada. Pega o pulo. Faz outro combo. Voltou ali. Vai pegar. Vai pegar o no light, cara. Não tem jeito. Nossa. Nossa. O grande sequência. Mandou o fim de ficar no chão. Vai não dar um light não, irmão. Mais um. Mais um. Poto neutral. Nossa. Quase finalizando. Ainda não. Mais um. Mais um. Uuuuh. Ele pega seu machado. E agora pode garantir nenhum movimento, Sancho. Vai de Rocket mesmo, pelo jeito. Pode achar finalização sobre o Power Ranger. O Power Ranger consegue agora. Leitura. vai ser quase duplo recovery. Ó, bom ser que o Wesley encontra. Compensação mais um, cara. Ótimo ser. Ih, escolha. Tem um stage pra ele. Muito boa pra finalizar. Muito bem. Todos esses hits do Wesley, hein? Chega de side light zero. Zero Throne fechando. Zero Throne fechando, Wesley. Desen recovery. Não, tem. Desen recovery. Então. A gente começa fazendo, cara. Que isso? Ó. O ritmo da Rocket Dance. Mano, dando o Power Ranger. Pega bem a leitura. Desenante. Ixi. Cara, que medo. Carro. Power Ranger. Que... O recovery. Power Ranger. A pressão que ele faz final no Wesley, um ser. Power Ranger. Quase o Throne pra Garant. Que isso, cara? Caraca. Side e R. Tem um Superman ali. Tem um Superman ali, mano. Nossa. Na vida, ele tem sobra aí pra jogar esse jogo. Muito difícil, hein? Ser um a um vai se aproximando cada vez mais. Olha. Sai de pé. Hum, tentou aquele segundo ser, mas o pulo do Fini não aconteceu. O cara vai tentando fechar, não consegue. Entra muito bem da lote. Olha o Russian Mafia. Para fazer esses approachs, muito bom. Caramba. Olha. Olha o perigo. Pode fechar. Desce de GPK. Só tem o Fini, gente. O Damage. Situação difícil. Irma para o Kaina. Não tem recurso. Está finalizado. Tem sua spear na mão. Uma signature pode resolver. O Ser quase finalizando. Kaina. E o Death. Finalizar. Pouco. O Nutralite. O Ezra, preciso acompanhar novamente. Cara, que dodge. O GP. Está sem recovery. Olha. Contando agora para o Wesley ter essa. Omba. Isso. Poste de Catarse. É isso. Nossa. Onde é bem caro. Pega a leitura. Tem um tom. Mais um. Contorna. Quase finalizando. Caminho de volta. Acaba perdendo essa punição. Era importante. Deu troncinho. Está sem dodge. Acompanha. E agora não tem dodge. Ganho umas boas partidas no Miami Dome. Pou, Ranger. Exatamente. Mas o Wesley também não quer brincadeira não, Macau. Nossa. Nossa. Ótimo. Olha o Der. Quase. Seguindo para o Ser. Mais uma. Mais uma. Quase. Power Ranger. Nossa. Trono conecta. Dificuldade na confirmação. Bate o Ser agora. Ótimo, Ser. GT. Tem bastante dano no Wesley. Power Ranger. Pode encontrar o Ser. Vai dar um Seag. Ótima dodge. Mas ele não tem o que fazer. Não tem jeito. Não tem para onde ir. Não quer deixar ele estender essa vantagem. Olha. Olha a grande ideia. Mais um. Mais um. Mas ele economiza bastante. Tudo esse recogre. Trono é Power Ranger. Bota dano. O Ser do Wesley. Tenta fechar de Trono. Você dá um Light por pouco, não. Neutral Light Power Ranger. É o campeão da BCX South America. Tenta fechar de Trono.